Em conferência na Suíça com líderes internacionais neste final de semana, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky debateu o futuro da guerra com a Rússia e também possíveis projetos para a paz na região. Destaque agora do Fabrizio Naitsky. Com o apoio de mais de 90 países, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, prometeu apresentar propostas de paz aprovadas pela comunidade internacional ao governo da Rússia. Na cúpula realizada em um resort na Suíça neste fim de semana, Zelensky defendeu uma chamada à paz justa e afirmou que a Carta das Nações Unidas deve servir de base para as negociações. As conversas também focaram na segurança alimentar e nuclear na região. O líder ucraniano recebeu apoio da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, além do primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, e do premier alemão, Olaf Scholz. Já o Brasil enviou a embaixadora em Berna, Cláudia Fonseca Buzzi. O governo da Rússia, que não foi convidado ao evento, afirmou que a cúpula foi uma perda de tempo e descartou a possibilidade de considerar uma eventual proposta feita pelo grupo. Às vésperas do encontro e pressionando o adversário no campo de batalha, o presidente russo Vladimir Putin exigiu a rendição total de Kiev para dar início às negociações. Na prévia da declaração final da reunião, os países participantes se referem à invasão russa como guerra e pedem que a integridade territorial ucraniana seja respeitada, dois pontos que são rejeitados pelo Kremlin. O rascunho, porém, deixa em aberto uma futura entrada da Ucrânia na Aliança do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, e como a retirada de tropas seria realizada. Entre os integrantes da cúpula, Turquia e Arábia Saudita afirmaram que a participação da Rússia é fundamental para que as conversas avancem. Tanto Ankara quanto Riad são considerados como possíveis futuros anfitriões do evento nos próximos meses. Gustavo Segre, as condições colocadas por Vladimir Putin são as condições que são inaceitáveis e estão longe de trazer uma possibilidade de uma finalização e de um acordo, evidentemente, nessa guerra que já dura mais de dois anos. Então, do outro lado também, óbvio, o presidente Volodymyr Zelensky não vai aceitar e começa também a fazer parte do tema das eleições norte-americanas. O presidente Donald Trump disse também, ele colocou que Zelensky consegue 60 bilhões, basta se encontrar com o Biden e ele consegue 60 bilhões de dólares. Então, também começa já o ex-presidente Donald Trump, que será possivelmente candidato e vai enfrentar justamente o Biden, ele também já começa a usar toda essa questão envolvendo as eleições, já imaginando já no futuro ao final deste ano. Mas, de qualquer forma, o conflito vai seguindo, muita discussão, mas muito longe também de uma solução, né, Segre? É muito complexo, Marcelo, porque a ONU tentou buscar alguma opção e não deu certo. Inclusive, várias determinações da ONU em relação à Rússia não funcionaram. Propostas da ONU que a Rússia não acatou. A situação, inclusive, do próprio tribunal penal da AIA, que sentenciou a Vladimir Putin sem nenhuma ação concreta. E aí, a dúvida é, você resolve essa situação por dois meios. Um poderia ser a mediação, que é o que está acontecendo agora, em que busca uma mediação para encontrar um acordo entre as partes. Não está funcionando muito bem. A outra opção, que foi uma proposta, inclusive, do presidente Lula, da Cúpula das Nações, para resolver a situação da Rússia e Ucrânia, se não tiver a determinação e a aceitação dos dois países de assumir a possibilidade de uma arbitragem, que seria outra opção, também não vai resolver. A arbitragem tem a funcionalidade de resolver quem está certo e quem está errado. E quem perde, ou seja, quem está errado, não tem direito de reclamar nem questões judicialmente falando. Então, eu vejo muito complexo essa situação com um agregado, Marcelo, que tem a ver com a geopolítica. Há dois dias atrás, chegaram quatro navios militares russos na região de Cuba e a Venezuela. Como se não faltassem mais problemas no mundo, agora ingressa essa situação, que é muito delicada, que inconforma muitos americanos, sobretudo, mas que faz parte desses ingredientes de um bolo que não consegue sair do forno, pelo menos por enquanto. Exatamente, né, Segre? E, inclusive, nós tivemos na própria Cúpula do G7, a preocupação do Japão com as movimentações também ali da China, fazendo uma alusão que o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia poderia acontecer na Ásia, a gente sabe, de todas as divisões. O mundo não vive de monotonia, né, Segre? O outro dia, alguns meses atrás, o ex-presidente do Banco dos BRICS, Marcos Truijo, ele fez uma frase que me parecia muito oportuna. Na época, se falava sobre a Guerra Fria, e hoje nós estamos na frente de uma paz quente. É o que a gente observa nessas movimentações. Não tem guerras especificamente com esses países, mas é uma paz que você joga um fósforo e pode tudo ir para os ares. Então, é muita cautela necessária nessas horas. Os organismos internacionais deveriam ter uma preponderância que hoje não tem, a Organização das Nações Unidas, um, e tentar conter todos os nervosismos dos presidentes, sobretudo, para encontrar uma tranquilidade, que hoje não estamos observando. Ou seja, hoje a situação está por um fio. E são várias frentes que podem alterar a paz mundial. Então, é muito importante um pouco de cautela nessa hora. Muita tranquilidade nessa hora, Marcelo.